Quantos palitos de fosk tem nessa casa de fosk com 40 palitos? Você sabe responder? Por enquanto a mente, a opção número 1 é 25 palitos de fosk, a número 2 é 50 palitos de fosk e a número 3 é 40 palitos de fosk nessa casa de fosk. E quem acertar vai ganhar esse lindo, vou mostrar aqui para vocês, quem acertar vai ganhar, alicate não, vai ganhar esse lindo maço de fosk contendo 10k de fosk nesse maço de fosk, mas isso aí minha gente, tem que acertar mesmo, viu? É, não sei se isso é um prêmio bom, aliás, não vai ser esse o prêmio não, mudei de ideia, mudei de ideia, porque vai que muita gente acerta, né? Então quem acertar minha gente vai ganhar, não vai ganhar nada não, não vai ter premiação não, não, viu gente? Quem acertar simplesmente acertou. Balachita aqui na banca, 20 centavos, vendimenta, abacaxi, uva e frangoesa, minha propaganda tá feita.